Boa tarde, boa tarde Trânsito K.O. na J.K. Achei J.O. não é, tio? Ah, canhão Ainda vou nela ainda Achei J.K. Vai atacar aqui esse sábado também, tio? Aí não vai, né tiozão? Oh, meu Deus Ai, bom bicho Ó, o cidadão também não sabe onde vai, ó Ai, é ciclisto Ciclisto aí estamos vendo nós Ah, é truque Um, dois, três, quatro Aqui atrás Cinco carros brancos Uma tartaruginha verde Tô de bola Tô de bola Tô de bola Vai esperar um pouquinho E quem gosta de atravessar na faixadeira Ui, meu Deus Sabadaço, modernado Só chegar um pouquinho pra lá Não curta nada Abre a esquerda Vamos abrir na esquerda Pro cara da moto Ai, meu Deus É, tio, sábado Sexta-feira até Sexta-feira até Sábado Aqui no centro, irmão J.K. no centro É o bicho É o óbio do boragodó Vamos lá, coração Caramba, tio É hoje, é hoje Putinha, que ele está em cima da calçada É o cão chupando manga E é nóis Vamos lá, vizinha Vamos lá, filho Oh, Tony Vou atropelar você, Tony Falou, Tony Tô precisando encostar mesmo Beleza Tô precisando encostar mesmo Cuidado, cuidado Porque esse encostar é complicado Liberado Vem aqui pra nós Valeu, obrigado Foi na hora da raiva Na hora da raiva Não faz me sentir ódio São Caetano do céu Vamos, tio Celebra isso aí, caramba Vem lá do São Caetano Pra andar que nem tartaruga Aqui, tio Oh, meu pai do céu Nossa senhora Tem que ser de fora mesmo Só por Deus Só por Deus Rápida motorista Puta que marido Perdão da palavra Rápida motorista Feito nas coxas Que é só por Deus Olha, parece uma turista Fim de semana Sai no sábado Só pra estravar o turano Segura Valeu Fui, fui, fui Oh, meu Deus do céu Isso aí é perigoso Isso aí é perigoso Oh, meu pai do céu Zerou o Fusquinha Tio Frientes Aí não tem jeito Falou pra vocês Até o próximo vídeo Um bom fim de semana Muita saúde, muita paz Que o resto é bom correndo atrás Certo? Falou!